Música Terminar os estudos secundários e procurar uma área para se formarem é o que muitos jovens desejam. Há quem partilha da opinião que as oportunidades de formação são notórias no país, mas a preocupação dos estudantes em encontrar uma área onde possam ingressar no mercado de trabalho para poderem driblar o desemprego que neste momento é tido como um dos principais problemas que afetam os jovens. Para modem sempre desde pequeno, gostam de aprender suas línguas. E optam para modem, gostam de ser professor, é incrível fazer inglês para poder ensinar inglês. Engenharia, eletrotécnica e manutenção industrial. Acho que tem dois anos que comecei a licenar na Cabo Verde, mas ainda que esteja jovem formado naquela área. Os nossos entrevistados optam em fazer os estudos superiores no país, principalmente devido à questão da proximidade com as famílias e da aposta que preferem fazer em Cabo Verde. Se calhar ali você fica mais perto da família, na boa casa, depois. A minha arte é uma boa opção, porque tem necessidade de estudar lá fora, sendo que tem um centro ou universidade que te responde e que lhe manda. Em termos de financiamento dos cursos, os jovens abordados garantem que pretendem candidatar para bolsas de estudo devido às condições financeiras. É de realizar que no momento da reportagem constatamos pouca fluência dos alunos para as inscrições nas universidades, pelo menos as da cidade da praia. Obrigado. 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 Obrigado.